Dando sequência ao tremendo sucesso obtido pelo DVD Formandos, a VFX Produções anuncia sua nova empreitada em projetos editáveis para produções em DVD, desta vez focando no popular tema de casamentos. Mantendo a mesma estrutura de edição e produção, chegamos ao modelo exibido neste momento em sua tela. Desta feita, entretanto, foi adicionado um sistema de exibição de fotos proporcionando maior dinamismo e interesse ao espectador do evento. Além de incluir todos os arquivos de projetos e mídias necessárias, este DVD trará também uma completa série de tutoriais que demonstrará detalhadamente, passo a passo, como editar, renderizar e autorar um sistema de menus para DVD, desde o After Effects até o Adobe Encore. Aguarde o lançamento para meados de janeiro de 2012.